E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês um mod incrível que vai mudar aquela animação horrenda de quando os Sims tiram o sapato pra entrar em casa. Bom, galera, todo mundo aí já sabe que Diversão na Neve, a nova expansão do The Sims 4, tem aí a opção do Sim entrar em casa e retirar o sapato, né? Tanto, ó, que tá todo mundo aqui, ó, de meinha, descalcinho, né? Tem uma plaquinha que você coloca na casa, que aí os Sims não entram de sapato em casa. Muito interessante, muito legal, porém a animação, galera, é muito podre. É uma animação podre. Eu vou colocar aqui pra gente reparar, vou botar ele pra vir aqui pra fora. Vem aqui pra fora, vem todo mundo pra fora. Vamos observar essa animação horrível. Ó aqui, ó, nossa assim, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, e aí... Ai, ela tá de biquíni, ela não vai... Ela não vai tirar porque ela já tá de biquíni. E no traje de biquíni, ela tá descalça, mas enfim, tá vindo ele aqui, e aí vem a animação horrível desse negócio aí que acontece... Enfim, gente, péssimo, né? Péssimo, vem cá, meu filho, entre de novo. É uma animação feia, a primeira vez que eu vi, eu reclamei, porque eu achei muito ruim. E graças aí aos modelers, eles criaram uma animação muito mais bonitinha, muito mais realista, né? Eles mostram aí, gente, que o pessoal do The Sims realmente tem uma preguiça aqui, olha... Enfim, bora acrescentar o mod aí e ver como que é essa nova animação. Bom, galera, eu estou aqui no Patreon da Ferdiana, ela aí quem criou essa animação. Antes era esse vultinho aqui, sei lá o que, essa nuvenzinha, sei lá o que que é isso. E agora ele meio que agacha, vai com a mão assim de encontrar o pé, como se estivesse tirando o sapato real, né? Pra baixar é bem simples, desce aqui um pouquinho, tá aqui o mod. Clicou, ele já vai fazer o download, beleza? Recorta ou copia o arquivo, tanto faz. E cola ele na sua pasta mods, que geralmente fica em seu computador, documentos, Electronic Arts, The Sims 4, mods e cola aqui. Agora bora pro jogo pra gente ver aí como que é essa animação de fato. Beleza, entrei no jogo, bora observar aí. Lembrando que essa animação, gente, ela funciona pra adulto, criança, bebê, idoso, tá? Mas eu só vou mostrar aqui com ele. Posso mostrar com a menina também, vem cá menina, vem pra cá. Bora ver aí eles agachando bonitinho, colocando a mãozinha ali em direção ao pé, fingindo que tá colocando ou tirando o sapatinho. Ó, vamos ver a menininha aí, menininha. Bora, vamos ver. E aí, olha aí, ó, ela agacha e coloca. Você viu, galera? Vai pra um pé, depois ela vai pro outro pé. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Esses pequenos detalhes, gente, que dá... Aí, ó, abaçou aqui, colocou o sapatinho, gente. Pisa menos, modders. Pisa menos, porque, poxa, custava, galera, eles fazerem uma animação um pouco melhorzinha. Aqui, ó, aí agacha aqui, tirou. Aí, ó, ela vai, ó, muito melhor, muito melhor. Obviamente que não é uma animação perfeita, né? Não é, nossa, que animação linda, maravilhosa. Só que, gente, de longe, é mil vezes melhor do que aquela nuvenzinha correndo aqui atrás, né? É esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Aí parece que eles tiveram preguiça de fazer uma animação melhor, né? Enfim, galera, é isso. O mod de hoje é esse. Espero que tenham gostado. É isso. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho